Você consegue tirar lições da Bíblia, conforme os autores escreveram, e depois aplicar essas lições na sua vida? Olá, tudo bem? Eu sou o Otávio, seja muito bem-vindo ao canal. A Bíblia não é uma escritura sobre nós. Ela não se ocupa de apresentar a humanidade nas suas páginas. A Bíblia é, na verdade, a escritura sobre Deus. Nós somos criaturas de Deus. Somos parte dessa escritura, somos parte da história narrada na Bíblia, porque Deus se manifestou a nós. Deus se apresentou a nós. Ele veio ao encontro da humanidade. Ele criou a humanidade. E é por isso que nós erramos quando nós tentamos conhecer Deus, além do que Ele mesmo revelou sobre si mesmo. Só podemos saber sobre Deus aquilo que Ele revela sobre si mesmo. As escrituras são, então, para o nosso ensino. As escrituras, elas são para formar o nosso caráter conforme o caráter de Cristo. Assim diz Paulo em Romanos 15, 4, Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Veja que Paulo está dizendo que as escrituras foram deixadas para nos ensinar. Mas vamos lá. Se a Bíblia é sobre Deus, como ela pode nos ensinar? Pois é. A Bíblia é sobre como Deus se relaciona conosco, como Ele demonstra seus atributos através da história, através da sua ação com a humanidade, com a sua própria criação, como Deus lida com a sua criação. E a Bíblia é onde nós podemos conhecer esse Deus, onde Ele se revela. Não é o que eu disse agora há pouco, que só podemos conhecer de Deus aquilo que Ele revela de si mesmo. Nós temos, então, na Bíblia, esta revelação de Deus, seus atributos, sua justiça, seu amor. E nós encontramos isso através dos escritos que nós temos na Bíblia. Por isso, quando nós aplicamos as escrituras em nossa vida, nós estamos sendo trabalhados por Deus. Estamos sendo reeditados por Deus. Interessante essa expressão, não é? Sermos reeditados por Deus através das escrituras. É Deus nos levando de volta à sua presença, corrigindo em nossas vidas aquilo que o pecado estragou. As escrituras, elas nos dão a possibilidade de crescermos, crescermos espiritualmente, para sermos semelhantes a Jesus. E há duas possibilidades para todos os seres humanos. Ou nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus, ou cada vez mais diferentes dEle. Tudo vai depender da direção que você segue. Quanto mais você busca conhecer a Deus pelas escrituras, mais semelhante a Jesus, você vai se tornar. Quanto mais distante das escrituras, mais distante e diferente de Cristo, você vai estar. E quando lemos as escrituras, esta ação que as escrituras exercem nas nossas vidas, através do poder do Espírito Santo, vai formando em nós o caráter de Cristo. E uma vez que nós atingimos o caráter de Cristo, nós passamos a ter comunhão com Deus, assim como Cristo tinha. Mas é importante dizer que apenas ler a Bíblia não é suficiente. Você precisa aprender a aplicar pessoalmente a Bíblia na sua vida, para que possa se tornar lições verdadeiras para você, a fim de que você tenha de fato um crescimento espiritual. E aí, como fazer isso? Bom, há pelo menos quatro formas de nós tirarmos lições dos textos bíblicos, e podermos aplicar eles nas nossas vidas. E o primeiro é o seguinte, você vai encontrar nos textos as ordens diretas. O que são ordens diretas? São passagens mais claras, objetivas. São aquelas passagens em que nós temos uma ordem realmente direta. É uma ordem. Não tem o que você querer entender ali. Está dito claramente. Por exemplo, em Mateus 5, 43, Jesus diz, Não tem o que interpretar nesta passagem. Já está claro. É uma ordem direta. Então, estas passagens, elas são como códigos que reescrevem a nossa personalidade. Por quê? Porque elas entram em choque, muitas vezes, com as nossas próprias vontades. E elas vão reescrevendo a nossa personalidade, a forma de nós enxergarmos o mundo. E assim, vamos nos aproximando mais do Senhor. E muitas destas passagens que nós temos nas Escrituras, que são ordens diretas, elas não são passagens fáceis, ou seja, não são ordens fáceis de se cumprirem. Mas, se você quer crescer espiritualmente, esse é o primeiro degrau que você deve subir. Encontrar nos textos as ordens diretas do Senhor, as ordens de Jesus, e simplesmente obedecer. Segundo ponto é você encontrar verdades gerais. O que são verdades gerais? Bom, são passagens onde nós temos, geralmente, lições que podem ser aplicadas em diversas situações. Ou seja, você tem ali uma lição, uma passagem, e você pode aplicar aquele ensinamento em diversas situações da sua vida. Por exemplo, em Mateus 22, 21, o Senhor Jesus diz o quê? Ele diz, Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Veja que Jesus não está dando ali uma lista do que é de César. Ele não está fazendo uma lista, né? Olha, primeiro ponto, isso aqui é de César, isso aqui também. César, obviamente, aqui nesse contexto, representa o governo, né? Ali na época de Jesus era o governo romano. Então, o que é do governo? O que é que eu devo ao governo? Ah, isso, isto, isto, isto. Jesus está falando, dê ao que é do governo aquilo que é do governo. E aquilo que é de Deus, você dá a Deus. Mas ele não está fazendo a lista, o que é do governo e o que é de Deus. Então, esse tipo de lição, e nós temos várias nas Escrituras, trabalha a nossa vida social, a forma como nós lidamos com as coisas da nossa própria vida. Nesse caso, em específico, desse texto que eu usei, como você lida com a política, com os impostos, com a vida na sociedade. E é claro que cada um vai precisar desenvolver essas habilidades, desenvolver habilidades nessa área, para que suas atitudes, ainda dentro desses temas, reflitam sempre a atitude de Cristo. Não temos ali um checklist para você, olha, isso aqui pertence a Deus, isso aqui pertence à política, isso aqui pertence a Deus, isso aqui pertence ao governo. Deus nos dá liberdade para nós exercermos a sabedoria que Ele nos deu, para então descobrirmos o que convém e o que não convém. Então, procure nas Escrituras passagens com esses temas diversos, para que você possa também aplicar na sua vida, tirar dali lições que vão, com certeza, enriquecer muito a sua vida espiritual. E a terceira forma de nós podermos olhar para o texto e tirarmos lições e aplicações para a nossa vida, é através da analogia direta. Bom, analogia é semelhança. Então, nós vamos procurar no texto passagens que são semelhantes às situações que nós estamos vivenciando. Muitos, inclusive, criticam as posições dos cristãos contra certas ideologias modernas, né, que nós temos hoje na atualidade, e até sugerem que a Bíblia deve ser reinterpretada. Você já deve ter ouvido isso. Na Bíblia, nós não temos regras para todas as situações modernas, né, os problemas, as ideologias que surgem nos dias atuais. Afinal, nós estamos em uma outra época. Porém, a Bíblia traz situações semelhantes, situações que são semelhantes ao que aconteceu nas Escrituras, no tempo lá de Jesus, no tempo do Antigo Testamento, e que podem estar acontecendo também de forma semelhante nos dias atuais. Então, olhar estas analogias semelhantes, nós podemos aplicar, então, as lições para os dias atuais. Por exemplo, em Romanos, Paulo fala sobre os sodomitas. Essa é uma analogia direta ao pecado da homossexualidade. Sendo assim, a gente chega à conclusão que o que era pecado no Antigo Testamento é pecado no Novo Testamento e continua sendo pecado até hoje. Esta é uma forma de você encontrar situações, embora que no texto bíblico possa não estar diretamente escrito como nós estamos vivenciando hoje, ou com os mesmos nomes, mas você tem situações semelhantes. Então, aquela analogia, se foi considerado pecado, continua sendo pecado. Então, você tira lições para a sua vida de analogias, de situações semelhantes. E olhar para estas situações semelhantes pode, então, te ajudar a tomar decisões conforme a vontade de Deus. mesmo diante, como eu já falei, de situações que não estejam escritas no texto bíblico da mesma forma como a situação que você está vivendo hoje ou ideologias ou nomes que surgem nos dias atuais. Então, presta bastante atenção aí nessas passagens que são semelhantes, que são analogias diretas. E o quarto ponto que você pode observar é também a analogia, mas agora de uma forma indireta. A analogia indireta é quando nós temos uma passagem que não fala diretamente sobre um tema que nós desejamos, mas que nos ensina através do exemplo. E nós podemos usar como exemplo o caso de José, que estava sendo seduzido pela mulher de Potifar a cometer adultério. Mas José era um homem íntegro e temente a Deus. O que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu do adultério. Você pode ver isso em Gênesis 39, 7 e 12. Obviamente que, quando você lê o texto, não existe ali naquela passagem de José um versículo falando não adultere. Olha, fuja do adultério. Mas você vê no texto o exemplo de José fugindo do adultério. Então, esta é uma analogia indireta. Se você está sendo seduzido a cometer adultério, você tem esta analogia, este exemplo, esta semelhança com o que aconteceu com José. E qual foi a atitude de José? Ele fugiu. Então, você aprende que esta é a atitude correta para você fugir da sedução, fugir das práticas sexuais ilícitas. Você pode procurar outros exemplos nas histórias bíblicas e aprender muito com os personagens. Você vai aprender o que deve e o que não deve fazer. E você usa esta história dos personagens para poder tirar lições para a sua vida. Isso é precioso. E aí você vai aprender. Olha, este personagem passou por esta situação e tomou esta decisão. Qual foi o resultado? Eu quero ter o mesmo resultado? Então, se for um resultado positivo, basta você tomar a mesma decisão. Mas, se o resultado da ação desse personagem do texto bíblico não foi boa, obviamente que você não deve fazer o que ele fez, porque as consequências serão as mesmas. Veja que esta forma de olhar para o texto, de uma analogia indireta, é você olhar para as histórias, embora elas não estejam falando diretamente de situações que você possa estar vivenciando, mas através do exemplo, através das situações que esses personagens vivenciaram, a forma como Deus operou na história, você tira então lições dali para encontrar respostas para a sua vida. Essas quatro formas de olhar para o texto, elas são simples, obviamente, mas elas podem te ajudar a tirar lições que fortalecerão a sua vida espiritual. Porque toda a Bíblia, ela é aplicável às nossas vidas. Como eu já falei, nem todas as passagens são claras, nem todas as passagens falam diretamente sobre as necessidades que nós estamos vivenciando. Temos passagens que são históricas, mas em todas elas nós podemos aprender alguma lição. Seja de forma direta ou indireta, seja por analogia, independente da forma como você lê. Se você estiver lendo, buscando o texto, em comunhão com o Espírito Santo, seus olhos serão abertos e um novo código será escrito em sua mente. Sua vida vai sendo transformada conforme a vontade de Deus. E quanto mais nos envolvemos com o que Deus deseja, mais somos feitos semelhantes a Jesus. Nos ajude compartilhando os nossos vídeos, se inscreva nos grupos e nos acompanhe nas redes sociais. Os links estão todos aí na descrição. Espero que essas dicas te ajudem e que você cresça espiritualmente e tenha um prazer mais acalorado ao ler as Escrituras. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho